oração da noite boa noite meu irmão boa noite minha irmã que a paz do Senhor Jesus que o amor de Maria possa estar no seu coração na sua vida na sua casa na sua família aonde você estiver no seu trabalho no fim de tarde de noite que Deus possa te abençoar que Deus possa tocar o seu coração que Deus possa te alcançar neste momento na tua necessidade naquilo que você precisa naquilo que você necessita deixe ele ser o Senhor da glória deixe ele te abençoar e te fortalecer e te trazer paz no seu coração nesse projeto evangelizar nossa missão eu João Vicente nesta noite quero me colocar diante do poder de Deus da manifestação do nosso Deus para que ele possa agir no seu coração iniciemos em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém quero trazer para você a palavra de Deus que está no Evangelho de São Mateus no capítulo 18 do 21 adiante então Pedro aproximou e lhe disse Senhor quanto ao meu irmão cometer uma falta ao meu respeito quantas vezes eu lhe dei de perdoar até sete vezes sete? Jesus lhe disse eu não te digo até sete vezes mas até setenta vezes sete palavras da salvação glória a vossa Senhor abra teu coração ao perdão ao diálogo abra teu coração aquele que você talvez odeia você que carrega as mágoas ressentimento peça a Deus que tire o teu coração da tua alma você que pensa talvez fazer mal ao outro deixa Deus tocar o teu coração deixa Deus agir na tua vida que nessa noite o Senhor possa te abençoar e te fortalecer que nesta noite o Senhor possa tocar o seu coração, o seu interior que nesta noite o Senhor possa te abençoar e te fortalecer te trazer paz no seu coração trazer paz na sua alma possa fazer nova todas as coisas você que não consegue perdoar você que não consegue amar você que não consegue transmitir a paz vai hoje buscar esse Deus na tua vida você que talvez chegou do teu trabalho revoltado você que chegou do teu trabalho revoltado com raiva você deve perdoar você deve amar o próximo deixar que ele toque o teu coração deixar que ele venha até ti e te abra o teu coração o teu interior nós só temos que louvar e bem dizer a Deus glorificar a Deus pelas suas maravilhas Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós no vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu e ao pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém que Deus possa te abençoar te fortalecer trazer paz no seu coração em nome de Jesus Amém